Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o seu notebook na sua TV e também fazer as alterações de estendido para duplicado ou vice-versa. Aqui vamos ligar esse cabo HDMI na saída HDMI do notebook e essa outra ponta vamos estar ligando aqui na entrada HDMI da TV. Eu liguei aqui na porta de HDMI de número 1 da TV e já está ligado o notebook na TV. Provavelmente no seu senão vir aparecer a imagem na TV logo de primeira, você tem que pegar o controle remoto e selecionar a entrada HDMI onde você conectou lá. Eu conectei na porta de número 1. Se você conectou na porta de número 2, você seleciona a porta de número 2. Então, vamos lá. Feito esse detalhe, prosseguimos ao vídeo. Aqui ela está duplicada, né? Então, vamos fazer a alteração. Como faz a alteração? Você vai aqui na barra de notificações ou você pode usar a tecla de atalho, que é o Windows mais P. Assim que você utiliza a tecla Windows mais P, vai aparecer aqui projetar. A sua vai estar duplicada e você vai selecionar a opção estender. Quando você seleciona a opção estender, você vai ter duas telas. Ao arrastar o ponteiro do mouse para os lados da tela, ele ultrapassa uma tela a outra. Com isso, você pode trabalhar com um documento na tela do notebook e com outro documento na tela da TV. Vamos estar passando esse documento para a tela da TV. Então, pessoal, deixamos aqui um documento na tela da TV. E vamos abrir outro documento na tela do notebook. Com isso, fica fácil de você trabalhar com duas telas. Esse é o modo estendido. Agora, pessoal, vamos aqui fazer a ligação desse monitor aqui. Um detalhe é que esse monitor, a gente utiliza o cabo VGA, que é esse daqui. A gente vai conectar aqui o cabo VGA no monitor. E já está conectado aqui. Vamos ligar agora na energia. Já está ligado. E essa outra ponta, pessoal, vamos ter que conectar aqui o notebook, mas o meu notebook só tem saída HDMI. E esse aqui é VGA. Vamos utilizar, então, aqui um adaptador. Que é uma entrada VGA e a outra ponta HDMI. Esse aqui é uma entrada VGA fêmea e a outra ponta HDMI macho, que vai se conectar aqui no notebook. Com esse adaptador, conseguimos fazer aqui a ligação no monitor e fazer os mesmos procedimentos que fizemos ali na tela da TV. Que é fazer a alteração. Se está estendido, podemos mudar para duplicado ou vice-versa. Você pode utilizar, como eu já falei, a tecla de atalho, que é o Windows mais P. Aqui ele já está na opção estender. Eu posso alterar e botar duplicado. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, gostou da dica, do adaptador ou você não sabia como ligar na TV, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.